As buscas pelas vítimas do deslizamento no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, vão continuar pelos próximos dias, segundo a Defesa Civil e a Polícia Civil. Embora os 10 mortos tenham sido resgatados, algumas das vítimas tiveram somente pedaços de corpos encontrados. Quatro embarcações foram atingidas. A Marinha apoia as operações de busca com uma equipe de 20 militares e 7 embarcações e vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O presidente Jair Bolsonaro destacou em sua rede social o apoio que a Marinha segue prestando as operações de resgate, transporte de feridos e buscas por vítimas do acidente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também se manifestou sobre a tragédia e reforçou que a Polícia Federal disponibilizou profissionais para atuar com a Polícia Civil e demais autoridades do Estado de Minas Gerais no trabalho de reconhecimento dos corpos. As prefeituras de Capitólio e de São José da Barra, em Minas Gerais, informaram que vão discutir medidas para reforçar a segurança do turismo no lago. A cascata d'água e os cânions de Furnas seguem fechados para análise técnica.